E olha só, gente, agora eu vou ao vivo com a Aline pra saber os destaques lá do Portal ND+. Oi, Aline! Oi, Lizy, tudo bem? A gente tem muitos destaques nessa segunda-feira no Portal ND+. Mas eu separei uma notícia aqui muito interessante, uma boa notícia aí no combate à pandemia. Estudos que estão sendo feitos numa universidade da Inglaterra mostraram que alguns cães farejadores podem detectar a Covid-19, isso mesmo, eles farejam a doença. E os estudos mostraram que esse método deles farejarem pode ser mais eficaz do que alguns testes que são usados, porque eles acertaram nos estudos numa precisão de 94%, que é mais que o teste de antígeno, por exemplo, que hoje é usado. Então, essa aí pode ser mais uma forma de combate, de detecção do vírus, que deve ser usado principalmente em espaços públicos, como aeroportos, pra ser combinado com outros testes e tentar evitar a propagação da Covid-19. Pra saber mais detalhes sobre esse estudo e também tudo que tem de destaque acontecendo nesse comecinho de semana aqui em Blumenau e no Vale, é no ndmais.com.br. É, isso aí, bacana. E, aliás, quem não acessar o site pode também pedir um link aqui no nosso WhatsApp, né, Aline? Isso mesmo, manda um WhatsApp aí pro Ver Mais, pede o link pra participar dos grupos de WhatsApp do ndmais, a gente manda, é só clicar e participar, não precisa de código, não precisa de nada e vai ficar bem informado aí o dia todo. Ai, que bacana, gente. Muito bacana. Aline, obrigada. Um bom trabalho, uma boa segunda-feira, uma semana bem iluminada pra você.